Foram 59 anos emocionando apaixonados. Willi Fritz Gonser começou a narrar, antes que Pelé, Garrincha ou Maradona jogassem. Foram 11 Copas do Mundo transmitidas. Ninguém no planeta tem tal feito. Emoção que ia muito além de falar e ouvir. Brasil tetra campeão mundial! É uma loucura, um estádio! O Brasil é o maior do mundo! O Brasil tetra campeão mundial dos fãs! Quem via o garotinho curitibano, fruto do casamento de uma brasileira com um alemão, talvez não imaginasse o que ele iria se tornar. Mas não demorou muito, 15 anos para ser mais exato, para ele aparecer. Nas ruas de Belo Horizonte, Willi é querido, adorado, idolatrado. Torcedores de Atlético e Cruzeiro sabem da falta que o narrador esportivo mais completo do Brasil vai fazer. Vai fazer muita falta para a gente, né? Um narrador como ele, assim, não vai sair. Não vai demorar muito para nascer um narrador como ele. Torcedor do Atlético nato, como ele sempre foi. E vai fazer muita falta para a nossa nação atleticana, né? Parabéns para ele, pelo que ele fez, pelas narrações. Muito legal a narração dele, pelo... Eu sei que ele é meio gremista, mas pelo atleticano que demonstrou ser durante os anos, que eu gostava muito da narração dele. Parabéns para ele. Vai deixar saudade, né? Quando ele gritava os gols do Galo, né? Com certeza. Quando ele vibrava com os gols do Clube Atlético Mineiro. Dos cinco filhos do narrador, Guilherme Gonzer decidiu seguir a profissão do pai, levado, é claro, pela paixão com que seu grande ídolo trabalhava. Tem algo que chama muita atenção se a gente for contar, por exemplo, todo o tempo que o Guilherme Gonzer passou à frente de um microfone fazendo narrações, transmitindo jogos de futebol. Se hoje eu, ou você, ou ele fosse começar a narrar para poder passar o tempo que o Guilherme Gonzer passou com o microfone na mão narrando uma partida de futebol, a gente teria que começar hoje e terminar daqui a dois anos e meio, um pouco mais do que isso, quase três anos. Isso se você pegasse o microfone agora e começasse a narrar, blá, 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 direto. Uma carreira longa e vitoriosa, com as suas pitadas de curiosidade. Ele estava com uma dificuldade, junto com o Roberto Abras, em relação à posição para se fazer a transmissão da partida de futebol. Ele não tinha como enxergar o campo, simplesmente. Ficava o Roberto em cima de um ponto em que ele poderia... O Roberto Abras, enfim, agora todo mundo sabe qual é a rádio também. Roberto Abras de frente para o campo, de costas para ele, numa posição que ele não conseguia enxergar o campo, fazendo assim, para cá e para lá. Tipo, ataque aqui é do adversário, no caso a Roma, né? Estádio Olímpico. Para cá, ataque para o Atlético. E aí, na hora que o Roberto fazia assim, ele sabia que tinha acontecido o gol. O resto era a invenção da cabeça dele. No jogada de classe, Willi Gonzer abrilhantou o nosso programa com comentários por oito anos. Não há orgulho maior para nós do que ter aprendido com um dos melhores de todos os tempos. Não existem palavras para dizer o que Willi Gonzer representa para todos. Por isso mesmo, com o coração partido na hora de nos despedirmos, preferimos lembrar do início e não do fim. Afinal de contas, foi devido ao começo que hoje nós chegamos aqui. Eu já tinha um ano e meio de rádio quando o chefe da equipe, um rapaz chamado Quintiniano Machado Neto, um bom lutador que o Paraná teve, disse, ó, a gente conversava sempre, sei que você gosta de esporte. Você não quer ir domingo ao estádio? Vai lá, faz um teste com a gente, vê como é que você sai. Você tem voz boa, você improvisa bem. Você gosta de futebol? Claro, tá. Aí me convidaram para comentar uma preliminar de aspirantes. Aí eu fiquei lá esperando. O lutador transmitiu o primeiro tempo, quando começou o intervalo, ele me anunciou. Eu comecei a comentar no intervalo. Aí quando passaram uns 12, 13 minutos, daqui a pouco volta aqui o fulano de tal, para a transmissão do segundo tempo, porque os jogadores começaram a voltar, se posicionaram. Eu comecei, tá aqui, daqui a pouquinho ele chega, tá. E a bola rolou, rapaz. E o chefe não voltou. O chefe da equipe estava no corredor, segurou o sujeito, não deixou voltar para ver o que é que eu fazia. Aí a bola rolou, eu comecei a transmitir. Até hoje. É isso aí, vamos para o intervalo. Daquilo aí começa a chorar aqui, já já a gente volta. E a bola rolou.